Música Meu Deus, cara! Música 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 Com um bracinho pequenininho. Um cara do que eu... Eu vejo as flores de um lugar. De cima e baixo. E ainda assim, Suas flores ilusão, eu me lembro. Eu realmente não sei o que eu conheço. Eita! Eu não pertenço aqui! Ah! 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 Caraca, que legal, mano! Que legal, velho!